Oh, coisa linda. Tô até com dó dele, né? E hoje tá um dia quente, propício pra isso, né, Marcelo? Olha só, lá vem a equipe do Avante, vai pintar o gol, bateu! Gol! É do Avante! Num lançamento sensacional, Paraná, na frente do goleirão, Denilson. Denilson, ele deu um totózinho, a bola foi chorandinho, chorandinho pro fundo do barbante. Abre o placar, Paraná, pra equipe do Avante, Paraná, o craque da camiseta número 10. Aleph, né? Aleph Manga. Ele, do Curitiba, né? Do Curitiba. Ano passado jogou demais. Lá vem Paraná, pintou mais um, bateu! Gol! Gol! É do Avante! De novo ele! De novo o craque Paraná! E de novo na saída do goleiro! Num lançamento primordial, a bola passou pelo Jean Bigode. Lá na direita, a bola saiu da esquerda pra direita. Paraná de frente pro crime, deu um totózinho. A bola de novo foi chorando, chorando, chorando. A zaga tentou cortar e não deu. Miteu a bola no meio pro Jackson. Carrega a Jackson, vai levando a equipe pro campo de ataque. Na entrada da área, dominou o Paulo, vai pintar um golaço! Gol! É do Parazão! Numa jogada fantástica que iniciou com o Jackson. Bola passou pro Iago. Iago achou no meio da área ali o Paulo. Ele cortou, deixou o zagueiro na saudade e fuzilou pro fundo do Barbante. No início do segundo tempo. Paulo é o nome da fera. Agora Avante 2, Parazão 1.